Hora do fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A Natura anunciou hoje a venda da The Body Shop como parte do processo de reestruturação das operações da companhia. O negócio é avaliado em 1 bilhão e 200 milhões de reais e com isso a marca quer voltar ao básico, como disse o CEO da empresa, Fábio Barbosa. No mercado financeiro, muitas vezes, o menos é mais. Veja o exemplo da Natura. A empresa anunciou a venda da The Body Shop, o mercado achou que o valor pago foi pouco e mesmo assim as ações da Natura chegaram a subir quase 5%. O que explica esse comportamento do mercado? Simples. É o que o presidente da companhia, Fábio Barbosa, chamou de volta ao básico na Natura. Nos últimos anos, a Natura comprou muitas empresas e entrou no varejo, uma área na qual ela não tinha experiência. Isso afetou o resultado da companhia e o mercado começou a cobrar da Natura um caminho para mostrar maior rentabilidade e simplificação de sua operação. A venda da The Body Shop acontece em meio a esse processo de reestruturação. O comprador foi a gestora alemã Aurelius, que pagou 1 bilhão e 200 milhões de reais, aproximadamente um quinto do que a Natura pagou pela The Body Shop seis anos atrás. E essa não foi a primeira venda da Natura. Em abril deste ano, ela já havia vendido a marca australiana, a Isop, em um negócio de 2 bilhões e 500 bilhões de dólares. O comprador foi a francesa L'Oreal. E essa estratégia, ao que tudo indica, começou a mostrar resultados. No terceiro trimestre, a empresa conseguiu sair do prejuízo e anotar um lucro líquido de 7 bilhões de reais. É verdade que boa parte desse resultado foi beneficiado com a operação envolvendo a Isop. Este foi o fato relevante, uma parceria entre CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo. O conteúdo do Nelfeed também pode ser acessado no site da CNN Brasil. O conteúdo do Nelfeed também pode ser acessado no site da TV Brasil. O conteúdo do Nelfeed também pode ser acessado no site da TV Brasil. Isso deve ser acessado no site da TV Brasil. A trialaste que in Inclusive pelu país pode ser acessado no site da TV Brasil. A lei ainda pode ser alterado num料 de TV Brasil.